E aí bonitos, beleza? Finalmente saiu o vídeo do nosso queridíssimo ebook Eu não tava mais aguentando esperar por esse momento A verdade é que muitos imprevistos aconteceram E aí eu não conseguia gravar o vídeo pra liberar o vídeo junto com o link do ebook que tá aqui embaixo Não corre pra acessar o link, calma, o ebook vai ficar lá, ele não vai sair correndo Você precisa antes entender como o ebook funciona Eu quero te contar algumas considerações importantíssimas sobre esse ebook Então antes de sair correndo, pausar o vídeo e pegar o seu ebook Calma, me escuta primeiro, please Eu nunca te pedi nada a não ser likes, né? Likes democráticos aqui no nosso canal O que eu já te pedi na vida além disso? Nada Então já vai deixando o seu like Na verdade eu não sei se eu já pedi alguma coisa ou não Mas vai deixando o seu like aqui Se até o final do vídeo eu não consegui contribuir em nada com o seu inglês Ou se você for baixar o ebook e não gostar Você vem aqui e pega o seu like de volta, combinado? Combinado E se você tem essa dúvida, sim gente Esse ebook é gratuito Eu quero compartilhar o meu inglês com vocês, sabe? Vocês sabem que a Inglês Compartilhado tem essa essência de compartilhar conteúdo útil Sim, a gente trabalha com os cursos online Mas a essência tá no compartilhar, não é verdade? Então por isso que eu compartilho com vocês esse ebook com todo o prazer, todo o meu carinho Eu depositei muito do meu tempo pra escrever esse ebook Não foi uma coisa rápida de 10 ou 15 páginas É uma coisa que eu me dediquei pra fazer Então eu realmente espero que isso ajude Eu realmente espero que isso gere um impacto no seu inglês E eu tenho certeza que isso vai acontecer Principalmente se você seguir tudo que tá dizendo lá no nosso queridíssimo Já rolou a primeira edição desse livro digital Só que eu tirei do ar porque ela tava um pouco simples demais, sabe? Então eu decidi colocar coisas extras nesse ebook E também por isso decidi fazer a nossa série com 7 vídeos, né? No primeiro vídeo dessa série eu conto pra você 13 sacadas Pra que você consiga aprender inglês sozinho E depois eu vou te contando como você consegue praticar as 4 habilidades completamente sozinho Isso é possível Praticar o seu speaking, listening, writing, reading, tudo sozinho Depois eu tiro as dúvidas de vocês E neste vídeo aqui, o sétimo da série Eu te apresento o ebook que vai mudar a realidade dos seus estudos de inglês Se você estuda inglês sozinho, esse ebook foi feito pra você Mas se você estuda inglês em uma escola de idiomas Ou com algum professor particular Ou pela internet Você também pode pegar esse ebook como base Porque nele, além do roteiro de estudos Tem muitas coisas importantíssimas Tem muitas coisas pra você explorar e aprender Muita coisa pra somar no seu inglês Só baixando mesmo pra você compreender como esse ebook é um amorzinho E eu não tô falando isso tudo porque eu escrevi Não, não é por isso É porque realmente é um conteúdo útil, gente Sério, é útil Baixa pra você conferir Eu vou falar sobre 4 coisas 4 coisas que você encontra nesse ebook Só pra te dar o gostinho E as outras coisas você precisa baixar pra ver E são todas assim, topíssimas Uhum, topíssimas Você consegue conferir esse ebook Os 10 mandamentos do Self Study O que é isso? O que são os 10 mandamentos do Self Study? São as condutas, atividades É a postura que o aluno que estuda sozinho precisa ter O aluno que aprende inglês sozinho Ou o aluno que estuda inglês sozinho Já te falei sobre a diferença Entre o aluno que aprende e estuda inglês sozinho No primeiro vídeo aqui da série Então se você não pegou, corre lá Vou deixar o link da playlist aqui embaixo Então você vai encontrar os 10 mandamentos do Self Study Pra que você saiba qual é a postura que você tem que ter Quais são os passos que você tem que seguir E como você tem que se portar como um aluno que estuda ou aprende inglês sozinho Confere lá Além disso, você também encontra mais atividades Mais sugestões de prática Mais ideias sobre como praticar as 4 habilidades sozinho Então vocês viram que durante os vídeos Eu compartilhei com vocês duas técnicas Quatro técnicas Algumas técnicas Então além dessas Vocês conseguem encontrar técnicas além Das que eu compartilhei aqui no YouTube Então sério, confere Pra que você realmente mude a realidade do seu inglês Então você sabe que vale muito a pena conferir Beleza? E além disso, você também vai encontrar O próprio roteiro de estudos, né? Aquele roteiro organizado Estratégicamente montado Pra que você case os conteúdos Pra que você saiba O que aprender junto ao quê E o que aprender antes e depois do quê Tá entendendo? Tá conseguindo acompanhar? Pois é, por isso que esse roteiro é tão importante Porque ele te mostra a ordem dos seus estudos E ele te mostra como você pode casar um assunto com o outro Pra que ambos façam mais sentido na sua mente Porque a gente sabe Que quando a gente aprende o idioma As coisas podem se complementar Elas podem se completar Então por que não? Nesse e-book você já tem isso organizadíssimo Esse roteiro em si, esse casamento dos temas Já existia na primeira edição do e-book Agora eu fiz algumas alterações Mudei algumas ordens, né? A gente sabe que as segundas edições Terceiras, enfim Elas vêm pra agregar melhores resultados Então é isso que vai acontecer com o seu inglês Se você já tinha baixado A primeira edição desse e-book Sério Não venha me dizer que Ah, já tenho Não Esse você não tem Você precisa ter E lá, nesse casamento dos temas Eu explico exatamente Qual a importância de cada um Por que eles precisam andar juntos Por que uma coisa tem que vir antes da outra Então você vai conseguir compreender Quando baixar o seu e-book Como seguir os passos que estão lá Porque ele é auto-explicativo Então você não vai ter problemas quanto a isso Uma outra coisa mega interessante Que você vai encontrar nesse e-book É um glossário O que você encontra nesse glossário Se você tem dificuldade Geralmente quem estudou sozinho Tem dificuldade com essas coisas, né? De entender o que significa a palavra substantivo Uma oração Um adverbo Conjunção Preposição Então tem um glossário te explicando Claro, com a nossa linguagem objetiva E simples O que cada uma dessas coisas significa O que cada um significa Isso é muito importante pra você Porque você que estuda sozinho Você que aprende sozinho Precisa lidar com esses termos Quando você abre uma gramática Por exemplo, né? Porque de repente Buscando em outras fontes Você vai encontrar Professores Que tenham como estilo de aprendizado Usar o tempo todo Os termos gramaticais Quando você abre uma gramática Pra aprender alguma coisa Ou quando você Sei lá Lê algum artigo na internet Então por isso que eu achei importantíssimo Utilizar esse glossário Até porque No próprio roteiro, né? No casamento dos temas Digamos assim Você vai encontrar alguns desses termos Porque é mais tranquilo conseguir expressar O que esse termo significa Quando eu estou em aula Ministrando a aula pra alguém Do que quando você tá sozinho Quando você tá sozinho Você tem que lidar com aquilo Que é o convencional, né? E os termos gramaticais Eles são os convencionais Quando eu digo convencionais É porque assim Se eu digo lá no roteiro Aprender tal coisa Fazer tal coisa Dar tal passo Você vai pegar aquilo Procurar em qualquer lugar E você vai achar Então eu precisei utilizar muitas vezes Nesse ebook do convencional Pra que você não fique perdido Quando for procurar sobre isso por aí Consegue compreender? E aí veio a necessidade De colocar então esse glossário Eu pensei Poxa, de repente a pessoa não lembra O que significa uma oração De repente a pessoa não lembra O que é o predicado Então peraí Vamos fazer um glossário aqui Tainá Eu falando comigo mesma Normal, quem nunca? Vamos então Tainá criar aqui um glossário Pra que a galera Não fique perdida Por isso que nasceu Essa criança Então eu já falei pra você Sobre quatro coisas Que você encontra nesse ebook E claro Existem muitas outras Só mesmo abrindo E conferindo Pra que você Se apaixone Assim como eu estou apaixonada Gente, então sério O link pra você baixar O seu ebook tá aqui embaixo Eu te peço mais uma coisa Depois que você baixar Volta aqui Me fala o que você achou Dá a sua opinião sincera Beleza? Me diz o que você achou Desse ebook Porque isso é muito importante Pra mim Até porque Se amanhã for surgir uma terceira edição Eu já vou saber O que funcionou pra vocês Ou o que eu preciso adicionar Baixa lá Confere Volta aqui E me diz o que você achou Não se esqueça Que é 0800 De graça Então manda esse link Pra geral Manda o link desse vídeo Pra geral Pra que as pessoas possam Baixar também Pra que elas consigam Estudar inglês sozinhas Depois que vocês começarem Os seus estudos Daqui a um mês Me conta Como é que tá sendo a experiência Daqui a três meses Daqui a um tempo Me conta Como tá sendo a experiência Pra você Utilizando esse ebook E seguindo todas as dicas Que eu dei Pra que você possa Aprender Ou estudar Inglês sozinho E antes que as pessoas Possam me julgar Eu falo mesmo Ebook Porque né gente O vídeo tá em português Estou falando em português Não esquece De se inscrever Nesse canal Porque sim Eu ainda volto Com mais dicas Pra você Que estuda Aprende inglês sozinho Esse é o nosso canal Compartilha esse vídeo Pra nosso canal crescer E a gente se vê No próximo vídeo Ou nas redes sociais Da vida Posso ir embora? Beijo Tchau 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 Tchau